Música Em 2024, a Juliana dançou de trás para todos vocês, o tema Quem vai ao Pará? Parou! O estado do Pará está localizado na região norte do Brasil, cercado de riquezas naturais que envolvem mistérios, lendas, mitos e marcaram a influência indígena e religiosa, com uma culinária fortemente típica de muitas servas e temperos envolvendo o tacacá. Senhoras e senhores, para todos vocês, Padrinha e Juliana, dança aqui! Em volta de volta de volta de volta de volta, círculo mágico da diversão religiosa do Pará, que acontece na segunda semana que eu surto, a grande alta manifestação e devoção, a nossa senhora do Mazarã! Quem sabe assim, virá que a porta entre alça pelos mãos, sem diferenças posturais no salão, a marra feita pelas mãos da ponte de cor, seja leitoso, auxílio de Nazaré. Pois há de ser mistério agora e sempre, nem uma explicação de saber lidar, eu não to mais viver lá de gente, nas ruas de vergonha, eu quero ser lá, pois se é o coração do Pará em si, é coisa que não sei se deixar falar com nós. Para esse de hoje, ao tratamento, apresento para vocês, nosso casal de bancos, L. Juan Rodrigues e ela, Luciene Valdeira, representando o terceiro de Nazaré. L. J. 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 J Olha meu reto de Preciso sentir Na longeza Vamos lá papia 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 E nesse trate, eu quero ser uma paz Uma palavra de Orden, eu quero ser uma paz Pastor, gente, Olá! Paraereso, o vencedor mutador Esta voce do Pará, umましょう Nossa Senhora! Representando o noturno E ele, por Paulo, devem nos encarar os negros inteiros do delegueiro. É, e esse ele, e ele, para o marquinhos. Fica jacete, sai do fim do dia, fica aqui pra nós, sempre convida pra João. Fica loteiro, deixa de botar fiat, na pera não falta nada. Segura, segura, segura. É o que eu venho, meu fórum do todo, Carlos Araújo, e ela, a nossa famícita. A longa, eu venho, 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 eu venho. Um açaí, senhor, é uma cunidade de pula do barato. É a terra de mim, camarada Tem um lugar, na volta do dia É um conforto em todo o mar Cumprimento a teatro ainda E seu amigo particular Samba, tem um que saber Que no rosto não posso, na volta do mar Quem vai lá parar, para o morro açaí Que 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 vai lá parar, para o morro açaí No morro a do bem, se encontra o padre A serão da Amazônia Protegendo o matizão selvagem da floresta amazônica Onde o milhão que estivesse da vida selvagem A apresento a beleza A esse casal de reis Ele, Robo Soares E é Juliana Domínguez Eles apresentam o maior perigo da América A onça pintada O que vai lá parar, para o morro açaí A serão da Amazônia O que vai lá parar, para o morro açaí O que vai lá parar, para o morro açaí E é Que vai lá parar, para o morro açaí A sombra da escada de arreira Nossa culpa é Matilda Pereira E ele, nosso grupo Matilda Pereira Um pássaro Que a sombra Em cima da escada de moradores Ouviu Ele, mas o grupo, vamos, e ela, a gruba. Nova, nova, nova! Nova, nova, nova! Nova, nova, nova! 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 Música 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 Música